O presidente da República, José Ramozorta, exerce o direito de voto e a centro de votação e a sede de suco mete out. A fã exerce o direito de voto, o presidente José Ramozorta, a jornalista Cira, atuou parabéns para o órgão eleitoral, comissão nacional da eleição CNE, secretário técnico de administração eleitoral STAE, PNTL, no FFDTL, no Besserviço Macax durante a eleição parlamentar, o se inicia o torre em Laurent. Do irmão e declaração completa, o presidente da República, José Ramozorta, o se centro de votação e a sede de suco mete out. Foi uma carreira agora, a Rony Laudio Aqubero, parabéns, faz-nos obstinannée, polícia, FDTL, autoridade de Tiretoto, tem, consegue, serviço Macax, contratempo e, O Ricalan acompanha a situação, a informação, um balão já completo, um balão tendencioso. Uma vez ao sempre, coordena o comandante de polícia, o Sr. Celucan verifica tanto polícia e a força das armadas, atendam-nos e fatem-nos tudo para evitar problemas, tanto lá o dia como por enquanto. Além do NSF, o Estado nos apela para a parte roto, incluindo o líder do Partido Político, SILA, que mantém disciplina, atudo maturidade e respeito ao povo e ao direito soberano. A reportagem Celeste de Jesus, Paula Taide, Televisão Timor Posso. Jânilai imformasão de M.Hotu, ato reta informação atual de Agriu, que tajam luar, haneham buta, subscribe, like, halo, comentário, e faze buta em medias sociais de Rotu.